Hum, muita calma nessa hora! Chegou a hora das notícias dos famosos! Rendeu, rendeu e como rendeu, Eixla e Lucas Santos! Mais um capítulo e eu já te conto! Silvio Santos vem na Globo? Como assim? Tem Mário Frias, tem Regina Duarte, tem Ratinho, tem Antônia Fontenelle, tem outros famosos e muita treta com o presidente Jair Bolsonaro! Alô pessoal, tudo bem? Tô passando por aqui pra dar um alô em vocês! Qual o real estado de saúde do ator Márcio Garcia? Zeca Pagotinho tá sofrendo, perdeu uma grande parceria por conta da Covid! Já hoje tem TBT, isso mesmo! Como eram os famosos antes e como são agora? Dinheiro vale muito? O lutador que perdeu sua vida para salvar seu filho, é comovente! Então vem pra alegria, vem pra festa, que aqui você pode tudo no bloco social! Chama todo mundo! Vem, curte o vídeo, compartilha, aperta no sininho, deixa seu comentário, mas assiste até o fim que hoje tá muito bom! Fala galera! Antes de tudo, tudo bom? Curte o vídeo, se inscreve pra não esquecer que eu vou te contar novidades como essa! Silvio Santos pretende relançar o Aqui e Agora! Se você tá lembrado disso, eu não sei, mas em 1991, o telejornal do início da noite do SBT dominou a TV brasileira e conquistou muitos sonhos! Foi revolucionário! E segundo o site UOL, equipes do programa da Eliana, do Fofocalizando, foram deslocadas para produzir matérias! Mas como Silvio Santos é imprevisível, pode ser que você ligue a TV e de um dia pro outro, o Aqui e Agora esteja lá! Então você já fica sabendo aqui no bloco social! Quem vai apresentar, eu não sei! Será que é o Dudu Camargo? Será que é o Marcão do Povo? Curte logo, que eu já te conto! Mas, aqui e agora de verdade é a vida da cantora Anitta e sua mãe, Miriam Macedo, que deixou. A mãe abandonou a filha numa casa luxuosa na Barra da Tijuca, no Rio, e foi morar num subúrbio. Voltou para Honório Gugel. Tudo porque, segundo fofocas do UOL e de outros sites, Miriam estaria insatisfeita com a vida louca que a filha vem levando. Ela, Anitta, está pensando em ser presidente do Brasil. Será que ganha? Sim ou não? Já Antônia Fontenelle, que sempre foi declarada apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, com a saída de Regina Duarte da Secretaria Especial de Cultura, anunciada essa semana, ela criou dúvidas. Como assim? Ela que viu Mário Frias, ex-galã de Malhação, ser nomeado para a Secretaria de Cultura, começou a ficar em dúvidas sobre o presidente Jair Bolsonaro. Segundo o site UOL, ela foi curta e direta perguntada se aceitaria participar do governo Jair Bolsonaro. Ela disse que não, de forma alguma, porque Bolsonaro, segundo ela, não quer uma pessoa com conhecimento técnico. quer uma pessoa para mandar. E aí, você concorda ou discorda? Mas Antônia continua apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Já os fãs brasileiros de J.K. Rowling e Harry Potter vão ter que esperar um pouquinho mais. Por conta do coronavírus, as gravações de Animais Fantásticos 3 agora não têm previsão. Como assim? É que o estúdio que já estava pensando tudo certo para gravar no Rio, agora não sabe mais quando isso vai acontecer, como vai acontecer. Conhecer melhor a cidade agora está sem data determinada. Vamos continuar torcendo para que seja ainda no Brasil. E aí, você gostou? Olha ele aí de volta, Valdinho, o nosso Valdemiro Santiago, apóstolo de Cristo. Ele está de volta. Ele foi proibido de vender feijões milagrosos, feijões mágicos, feijões que poderiam, quem sabe, curar o coronavírus. O Ministério Público proibiu. E ele agora, com dificuldades para pagar os aluguéis dos templos, a gente já contou aqui mais de um milhão de reais. E aí, inventou de vender colchões. Tem muitos evangélicos, tem muitos participantes da Igreja Mundial do Reino de Deus, seguidores do apóstolo de Cristo, que estão comprando, estão ajudando Valdinho a pagar esses aluguéis atrasados, manter sua TV, manter as rádios, manter os templos. E aí, agora, a gente vai ficar torcendo. Pelo menos, vender colchão é verdadeiro. Só não sei se o colchão cura também da Covid-19 ou não. O que é que você acha? Vamos para as rapidinhas. Felipe Neto e Raquel Xerazade agora são amigos do peito. Amigos de verdade fizeram as pazes no Roda Viva da TV Cultura. Agora são amigos mesmo. Já Mário Frias, ex-galã de Malhação, agora é o novo secretário especial de cultura do governo, Jair Bolsonaro. E ela, Regina Duarte, perdeu a mamata da Globo. 120 mil reais por mês. E o William Bonner ainda zombou da demissão no Jornal Nacional. Nossa nota 10 de hoje vai para a Renata Banhara, ex-esposa do Frank Aguiar. Ela frequenta delegacias de São Paulo, todas da Grande São Paulo, procurando mulheres que apanham do marido para tentar ajudar. Essa é nota 10 de verdade. Nossa nota 0 é para o apresentador do SBT, Ratinho. Poxa, Ratinho, toda essa crise do coronavírus, você não fez nada para ninguém? Se fez, conta aí para a gente que a gente pesquisou e não encontrou nada. Nenhuma campanha sua. E aí a gente ficou triste. Hoje tem TBT dos famosos e você vai dizer nos comentários, melhorou ou piorou? Fernanda Souza, eu acho que melhorou. Esse nariz está um pouquinho, só um pouquinho diferente. A Manu Gavassi, ex-BBB, também mudou. Ou só o cabelo. Então uma coisa ali, o nariz também mudou um pouco. A boca, será ou não será? O Macaulay Culkin, sucesso em Esqueceram de Mim, lá em Hollywood, mudou muito. Eu acho para pior. E você? Já outro, um brasileiro André Marques também mudou. Eu acho que mudou para melhor. Tem gente que gosta de gordinho, tem gente que não. Ele mudou bastante. Está cada vez mais galã. O Tom Cruise. Que dente diferente era esse aí? Que tal beijar a boca do Tom Cruise nos tempos antigos? Sim ou não? A Angelina Jolie também mudou. Branca continua. Lábios lindos continuam. Talvez a beleza foi que ficou um pouco. Só um pouquinho diferente. Olha aí o príncipe. O príncipe do sertanejo. Que cabelo era esse Gustavo Lima? E aí, você gostou ou você não gostou? Deixa seu comentário. A Marília Mendonça continua linda de qualquer maneira. Mas antes era bem mais magrinha com seu violão e seu óculos de meio de rua. Já ele, o Pablo Vittar, nessa época, tinha mais cabelo. Era mais masculino. Mas continua lindo antes e depois. Sim ou não? Você é quem diz aqui nos seus comentários. E ela, Cláudia Leite. Poxa, como emagreceu. Como emagreceu. E continua essa mulher maravilhosa. E aí, gostou do TBT? Já Rodrigo Faro e Sabrina Sato vivem um drama. Como será o futuro dos apresentadores? A gente já contou aqui que a Record estuda rever os contratos de todo mundo. Inclusive o de Rodrigo Faro, que já foi diminuído nessa quarentena. Pode ser revisado no final do ano. Sabrina Sato recebe 900 mil reais por mês. E a Record tem um problema em mão. Quer cortar esse contrato o mais rápido possível. Não demiti-la, mas quem sabe diminuir, cortar pela metade. Rodrigo Faro recebe quase 2 milhões de reais por mês. Mesmo assim, fica lá na terceira colocação, sempre nos domingos. E a Record está muito, mas muito preocupada. E aí, manda uma dica. O que é que o Rodrigo Faro e Sabrina Sato podem fazer para melhorar da Record? Deixa seu recado, que eu quero saber. Você sabia que Silvio Santos já trabalhou na Globo? Isso mesmo. Aconteceu quando Roberto Marinho comprou a TV Paulista em 1965, onde Silvio Santos comprava o horário. Durante a época em que ficou na Globo, o programa dele durava 8 horas aos domingos. E ele ficou no plim-plim até 1976. A ex-global Carla Vilhena bombou. Bombou ao detonar o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Segundo ela, no Twitter, ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus para que as pessoas percebam que apenas o Estado é capaz de dar a solução, disse Lula hoje. Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tomaína, disse Bolsonaro hoje também. Meu ouvido não é penico, senhores. Muita gente bombardeou o Twitter da jornalista ex-global. Muita gente concordou com ela, muito petista detonou ela, muito bolsonarista detonou a moça, mas eu quero saber de você. Concorda com as falas de Bolsonaro e do Lula? Já o cantor Zezé de Camargo chamou atenção, não por algum show ou pela sua voz, uma nova música, mas pelo comentário sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ele diz que votou no presidente, revelou isso a Fábio Oliveira, e diz que votaria novamente, sim senhor, apesar de qualquer turbulência no governo do Bolsonaro. Mas que sim, ele fica preocupado porque o presidente não mede as palavras quando vai dizer, e aí muitas vezes, segundo Zezé, é mal entendido. E aí, você tá com Zezé? Sim ou não? Uma história que continua rendendo é a história da cantora Gospel Aisla e do seu filho Lucas Santos, que se assumiu gay e que se assumiu drag queen Peridot. Bom, teve mais um capítulo. Aisla postou fotos, uma série de fotos com os filhos, dizendo que tem muita saudade quando podia andar com eles pra qualquer lugar. Muita gente tentou deixar a cantora triste, mas ela deu a volta por cima. O Lucas Santos, por sua vez, tá calado, nunca mais postou nenhuma música, nunca mais postou nenhuma foto, e muita gente tem comentado que ele tá sentido. Claro, se assumiu gay, mas tá pensando também na mãe, que deve tá sim chateada por ver, por ser evangélica, e ter um filho assumidamente gay e drag queen. Mas o que você acha? Já quem tá muito triste essa semana é o sambista e pagodeiro Zeca Pagodinho, um dos caras mais queridos do Brasil. É que ele perdeu um grande amigo, vítima de Covid-19 essa semana. O taxista Vadinho, que ganhou uma homenagem no Instagram do Zeca, nas redes sociais do Zeca, que tem 3 milhões de seguidores. Muitos famosos também comentaram que conheciam o Vadinho, que era uma pessoa super especial. Os amigos do Zeca afirmaram que ele tá muito sentido com essa morte, que tinha o Vadinho, o taxista Vadinho, como um grande amigo, um amigo pra toda e qualquer hora. A gente também fica triste por ver o cantor assim. Agora uma notícia triste vinda dos Estados Unidos. O corpo do lutador Shade Gaspard foi encontrado nessa quarta-feira 20, na Califórnia. Como assim? Shade tentou e conseguiu salvar o filho, Ariad, que estava se afogando na mesma praia. E aí ele conseguiu salvar o filho, mas foi arrastado para alto mar. Alguns atores de Hollywood, vários lutadores de luta livre americanos, foram às redes sociais e lamentaram a morte do atleta de 39 anos. Dwayne Johnson, famoso ator hollywoodiano, que também foi ex-lutador de WWE, postou uma linda homenagem nas redes sociais. Muitos famosos também comentaram essa perda. E o ator Márcio Garcia, apresentador da Globo, acalmou muita gente que estava apreensiva nas redes sociais. Muita gente achando que ele estava com o Covid-19. Então ele falou... Alô pessoal, tudo bem? Estou passando por aqui para dar uma lua em vocês. Não fiquem preocupados. Não é Covid. Testei negativo aqui para o Covid-19. Mas eu estou aqui internado na Clínica São Vicente, aqui na Gávea. Eu tive um susto, uma bobagem. Eu fui, na verdade, empurrar uma mesa com o braço esticado. E tive uma ruptura total do meu bíceps. Do tendão do bíceps. Então estou aqui, já fiz a cirurgia. Estou aqui com a tipoia. Estou em ótima companhia. Dá um alô para a galera aí, amor. Oi. Estou aqui, firme e forte, cuidando do maridão. Minha amada está aqui comigo. E é isso. Daqui a pouco estamos de volta à nossa quarentena, né amor? Já com saudade da bagunça, da cachorrada, da molecada. Daqui a pouco estamos de volta para casa. Tá? Então, beijão para vocês. Fiquem bem. Já já mando notícias lá da nossa casinha. Tá tchau aí, amor. A gente fica torcendo pela recuperação do Márcio. Torcendo para que ele saia logo do hospital. Para que muita gente nesse Brasilzão nem precise ir para o hospital. A gente está torcendo e rezando por todo mundo. Se você gostou do vídeo, então curte. Se inscreve no canal. Compartilha. Deixa seu recado. Mesmo que não seja bom. Fala o que você quiser. A gente quer saber. Até o próximo vídeo. Ploco Social. Tchau, tchau.